Fala aí galera do meu canal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal E hoje vim trazer uma série nova, uma série inédita aqui pra esse canal Tô trazendo um novo espaço gamer, isso mesmo No momento só vim trazendo vídeos aqui dentro do quarto Esse quarto aqui, minha esposa já falou que não quer mais saber de eu ficar fazendo vídeo aqui dentro do quarto Porque o quarto não é lugar de fazer vídeo E tá aqui minhas coisas, ó Meu computador tá aqui, minha cadeira tá aqui E tá muito apertado isso aqui E a cama tem que ficar afastando pra cá Pra poder tá jogando, gravar vídeos E às vezes a noite fica incomodando ela, que ela tá dormindo aqui, entendeu? E não tá dando certo não esse lugar aqui Então, ela me deu a área do fundo Aqui tem outro quarto de visita, porém o quarto de visita vai ser pro nosso futuro filho Tá mostrando aí essa série pra vocês do meu novo espaço gamer Espero que vocês gostem, acompanhem essa série aí que tá bem interessante Vocês vão ver todo o desfecho disso aí Vou tá montando todos os acessórios, LEDs, cadeira A mesa comprei hoje, tô fazendo a parede Vou mostrar pra vocês agora aí como é que vai ser Vou mostrar pra vocês nesse vídeo agora também o espaço que eu vou colocar Tô muito empolgado porque eu sempre quis um espaço gamer pra mim Tá realizando esse sonho de colocar a minha área gamer, né? Vou ficar no meu cantinho, sossegado, sem incomodar ninguém Jogando, fazendo lives, gravando vídeos pra vocês E é isso que eu gosto e vou tá fazendo pra vocês Segue essa série aí que tá bem interessante Espero que vocês gostem do vídeo e fiquem até o final Que agora eu vou mostrar pra vocês a área que eu vou tá montando Beleza? Aqui a parte do fundo de casa O que é que eu vou aprontar aqui, pessoal? Vou aprontar aqui no fundo de casa o que é? Olha só, a panela de pressão tá aqui já Aqui a mulher já pediu outra Essa aqui estourou E é isso aí, ó Tem que comprar outra panela já E vou tá arrumando esse espaço aqui Beleza? Tá meu cachorro aqui, essa casinha dele vai ter que sair daqui Não vai poder ficar aqui Ó, você vai ter que sair daqui, cara Você não vai poder ficar aqui, não Você sabe disso, né? Você vai fazer visita agora do lado de cá Aqui é a área que eu vou tá mudando isso aqui Eu vou tá plotando essa parte aqui também E vou tá montando Essa bancada vai sair daqui Viu, pessoal? E vou tá colocando aqui minha mesa gamer Aqui vou tá colocando também Algumas coisas, né? Ledes Coisas aqui pra poder Dar aquele aspecto mesmo De uma área gamer A mesa comprei tudo na cor preta Essa parte da minha janela aqui Eu vou tá fechando isso aqui Essa parte aqui Eu vou tá colocando aqui, pessoal Uma porta, né? Na verdade, vai fechar aqui uma parede de gesso E colocando uma porta aqui Pra poder ter um isolamento acústico aqui Bacana Essa mesa aqui vai sair daqui também Essa mesa não tem mais nenhuma serventia aqui E é isso aí, pessoal? Esse é o vídeo de hoje aí Mostrando pra vocês Então acompanha essa série aí Que tá muito massa E vocês vão gostar aí Porque vai ficar muito bacana Muito legal Esse espaço gaming Que eu tô trazendo pra vocês aqui É um sonho que eu tô realizando aí E vocês vão curtir Eu tenho certeza A mesa eu já comprei hoje E o rapaz vem fazer amanhã aqui Já a parede de gesso Vem colocar a porta aqui E eu vou tá fazendo aqui As plotagens de preto Plotando vidro Trazendo coisas novas Pra vocês aí no canal Se inscreve no canal Não esquece Vocês que estão assistindo meu vídeo Estão esquecendo de deixar o like Então deixa seu like E também comenta Se você tiver alguma pergunta Pra deixar pra mim Valeu? Tchau